Se você clicou aqui nesse vídeo, acredita que você tenha aquele sonho e aquela vontade de poder comer de tudo e não engordar. Então fica aí até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é o tema que vocês mais gostam aqui no canal, que é onde a gente fala um pouquinho sobre saúde, alimentação. Se você não sabe, eu sou estudante de nutrição do último ano, quase o informando. Eu trago aí sempre um conteúdo bem legal, várias dicas para poder ajudar vocês. Então já vai se inscrevendo aí no canal para você não ficar de fora de nenhuma dessas dicas. E como é um quadro que vocês gostam muito, vai ser um quadro fixo aqui no canal com o nome de Nutrição em Prática. Por quê? Porque aqui todo esse conteúdo você vai colocar em prática, porque são conteúdos aplicáveis. Então roda a vinheta! O sonho de muitas pessoas que vivem aí fazendo dieta e fazendo restrição alimentar é poder comer de tudo um pouco, sem engordar, ou melhor, continuar aí o processo de emagrecimento podendo comer de tudo. Mas calma, emagrecer comendo de tudo? Sim, é possível e eu vou te mostrar. O primeiro passo, sim, é reconhecer que a nossa alimentação tem que ser em maioria de alimentos in natura. Alimentos naturais, com nossos arrobas no dia a dia, nosso feijão, nossas verduras, frutas o mais natural possível. Alimentos que não passam por processamentos industriais. E claro, a nossa alimentação deve ter menor quantidade, ou seja, evitar aí alimentos processados. Alimentos que passam por muitos processos industriais. Alimentos que são ricos em açúcares, gorduras, sódio e que sim, são bem maléficos para o nosso organismo. E vamos para o segundo passo, e é onde eu apresento para vocês a alimentação intuitiva. O que seria essa alimentação intuitiva? É quando a pessoa tem autonomia de escolha para escolher aí bons alimentos. Ela mesma, durante a sua alimentação, seguia com total autonomia. Então a pessoa não segue um plano alimentar, a pessoa não faz restrição alimentar. Ela respeita os sinais do seu corpo. Sinais que eu vou te explicar no próximo passo. Mas dentro de um resumo da alimentação intuitiva, você come de tudo um pouco. Dosando nas quantidades. Isso significa que você não precisa cortar os alimentos, mas sim diminuir nas quantidades. Dessa forma você vai conseguir comer certos tipos de alimentos que às vezes você tem vontade, sem interferir ou no seu processo de emagrecimento ou no seu processo de manter o seu corpo. O terceiro passo é respeitar os seus sinais de fome e saciedade. Saber a hora de comer e saber quando parar de comer. Existem diversas coisas que podem te levar a comer e você tem que entender qual é a real fome. Se é uma fome fisiológica, se é uma fome emocional ou se você está comendo simplesmente por tédio. Você também precisa saber a hora de parar de comer durante as refeições. Porque tem pessoas que comem a mais. Na maioria das vezes quando uma pessoa faz dietas extremamente restritivas, esses sinais de fome e saciedade são um pouco mais difíceis de identificar por essa pessoa. Ela geralmente tem crises de compulsão alimentar, fazendo assim com que atrapalhe os seus sinais de saciedade. Então, eu apresento para vocês a escala de fome e saciedade. Esse é um instrumento que usamos na nutrição para poder auxiliar o paciente a conhecer os seus sinais de fome e saciedade. Então, aqui nessa escala temos o número 4, que é quando você vai iniciar sua refeição. E aqui o número 5, que é quando você vai parar sua refeição. Então, essas gravidades você vai tentar evitar ao máximo. Então, não comer quando já está com muita saqueza. É tentar evitar ao máximo os extremos e não parar de comer quando já está passando mal de tom cheio. Ou talvez com desconforto. E ficar aqui entre o 4 e o 5, que são aí dois limites bons. Assim você respeita tanto o seu corpo e também você evita de comer a mais do que você precisa. Quarto e último passo, e não menos importante, o comer com atenção plena. Rafa, mas o que é esse comer com atenção plena? Às vezes, durante as refeições, as pessoas se distraem na agenda do seu celular ou assistindo alguma coisa. E isso não é a melhor forma de comer. Além de atrapalhar você de reconhecer os seus sinais de fome e saciedade, fazem com que você, às vezes, nem tenha aquele momento de satisfação quando você está comendo algo. E o exemplo que eu vou dar para vocês é quando você está com um chocolate na mão e tem muita vontade de comer um chocolate. E aí? Conta como você faz. Você pega a sua barra de chocolate e vai comendo ela ali, fazendo outras coisas, e acaba quando vê a barra já acabou, você ainda está com vontade de comer mais chocolate, já comer uma barra cheia e você ainda deseja mais. Ou você é do tipo que senta em uma cadeira, pega o seu chocolate e fica ali aproveitando o momento, consumindo de maneira calma, ouvindo uma música, aproveitando aquele momento. E aí? Qual desse você é? Nessa segunda opção, a maioria das pessoas que fazem isso geralmente não conseguem comer muita quantidade de chocolate. Por quê? Porque ele já conseguiu satisfazer o desejo de comer o doce ou o chocolate que ela tanto queria. Já a primeira pessoa dessa situação, além de não prestar atenção no que estava comendo, comeu além do que ela poderia, também acabou que não saciou o seu desejo de comer aquele chocolate, porque não parou um minuto sequer para aproveitar aquele momento. E então vai ficar aí um exercício para vocês poderem fazer em casa. Quando você for consumir algo que você realmente está com grande desejo e com grande vontade, vou dar um exemplo do chocolate novamente. Pega o seu chocolate, senta numa cadeira, coloca uma música, tem aí o seu momento com o chocolate. Coma tranquilamente, calmamente, sentindo o sabor e apreciando o chocolate. Até porque você estava aí com desejo de comer esse chocolate. Você vai perceber que você vai comer um, dois ou três cubinhos e já não vai ter mais a vontade e vai ter se estanciado. Assim fica muito mais fácil de controlar aí os desejos. Você vai matar a sua vontade, sentindo o cheiro, saboreando e aproveitando realmente o momento. E também não vai extrapolar aí nas grandes quantidades. Faça exercício e faça esse exercício e conta aqui depois nos comentários o que você acha. Gente, nutrição é equilíbrio. Nutrição não é passar fome, não é passar vontade. E sim, é possível. Emagrecer comendo de tudo e também manter o seu peso. Ou melhor, não engordar. Então é isso, meus amigos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um conteúdo bem legal que eu separei para trazer para vocês. E como forma de retribuição, deixa aí o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Para poder ajudar também mais pessoas. E se você quiser ficar por dentro de mais assuntos como esse, já vai se inscrevendo aí no canal. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.